É noite o meu caminho, meu Deus, e ela chora a mim pela voz de mim, o Deus em meu coração Está emagrecido, Jesus tem gostado, parabéns, aleluias, é Jesus, aleluias, meu Deus, Deus em meu coração, a minha vida, amém, gostou, parabéns, aleluias, O sol do céu, o estás ao meu fim Meu Deus, 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 glória, 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 gl Glória, 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 glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus me Climate O Senhor eu sou eu A vida o teu amado Que Deus me que o meu amor É a vida que o meu amor É a vida que eu te amo Canto eu sou eu Assim Deus me A ti é um amor Este meu amor Que o meu amor É a vida que eu te amo Deus tem seu tempo A noite em seu bocadinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Oh, aleluia Glória, glória, glória 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 Amém. 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 Amém.